Gente, muito boa tarde, começando mais um novo vídeo de IZ8, apresentado por mim, Tropical Ranger, para a vida de jogos, não se deixe um like, perfeito de inscrição para mais um monte de gendarme, para que o negócio saiba, vamos abrir aqui, Se você tem acompanhado o meu detonado, você já deu tudo isso de punida, inclusive e fiz no vídeo passado né, era falta só essas 5 últimas aqui, vamos dar, conseguiu o rico mango, bom aqui, o nível de ponto de bateria está baixo, precisando de pesado por que é tudo o descoído, nossa, minha compreensão é Pronto, olha só 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 Pronto, olha só